Vamos começar do primeiro planeta da astrologia, onde começa o ano novo astrológico, que é Satanás, quer dizer, que é Ares, o signo de Ares, onde tem os meus queridos arianos, certo? Que são os líderes, os pioneiros, aqueles que tem iniciativa. O estereótipo fala mal. Ah, fala mal? Então são autoritários, são exigentes, pouco diplomáticos, fala o que quer, bota o dedo na cara. Impulsivos. Impulsivos, exatamente. Mas a gente sempre brinca com os signos, e tem muitos signos que acabam ficando com essa pecha de sempre o defeito parece que chama mais a atenção. Mas, como o Bruno falou, Ares é o primeiro signo, então é o grande iniciador, é o grande líder, é aquele que inicia as coisas, que vai atrás. Então tem uma capacidade de colocar as coisas em movimento e em ação muito grande. E até por isso, muitas vezes é teimoso, cabeça dura, é impulsivo, né? É o signo de fogo, né? E é um fogo cardeal. Ou seja, é o fogo que começa uma estação. Então, além de começar uma estação, é o primeiro signo do zodíaco. Então, assim, é uma baita energia de início, né? O dedo no custo que estaria, como a Amanda está dizendo. E é um signo que tem ali um carneiro como seu símbolo, né? Então, aquele carneiro como a cabeça de um ariate que vai na frente derrubando os obstáculos. Sim, exatamente. Tem que tomar cuidado com o gêniozinho, né? Tem um gêniozinho aí, lazarento, viu? Isso. E vale a pena, já começando, que a gente está falando dos estereótipos. Ah, mas eu não sou assim. A gente está brincando com os estereótipos para trazer à tona as características dos 12 signos e dos planetas. Como o Léo aí topou fazer, né? Aliás, sugeriu a gente fazer. Então, não pegue isso para apontar o dedo para o inimiguinho, certo? É para a gente trazer à tona essas características para serem conversadas, para a gente aproveitar e bater um papo a respeito. Vamos para a toro? Não, eu quero fazer uma brincadeira agora. Bora, vamos. A gente pode falar dos signos e falar assim, como seria tal signo em tal situação? Aí eu fiquei pensando que situação seria engraçada, que tipo de situação as pessoas ainda não falaram nos vídeos. E eu pensei assim, como seria um ariano jogando boliche? Nossa! Aí a gente pode fazer isso com todos os signos. Porque isso vai dar uma dica de como é que é a pessoa na vida dela. O que você acha que seria um ariano jogando boliche? Eu acho que é aquele que nem mira. Ah, essa merda. É aquele que vai e joga. Pode ser muito bom, mas também é aquele que vai cair na berolinha ali algumas vezes. Até acertar o jeito. Ou às vezes a bola vai com tanta força e sem mira, aquela bate aqui que vai para a pista do lado. Olha, eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que é ariano e ele fez isso um boliche. Ele jogou a bola com a maior força, a bola quicou na canaleta, pulou para a pista do lado e derrubou vários pinos da pista do lado. Esse é o tipo aí. Olha aí, ajudou, ajudou. Ainda olhou para o lado e falou assim, ajudei, hein? Todo mundo olhando para ele, cara, o que foi que você fez, cara? É, acertei ainda, né? Acertei, não derrubei tudo, mas fiz isso. Certo? Muito bom. Certo, gostei. Eu acho que talvez um ariano também, se ele joga a bola e ele não derruba no strike, fica ali um, dois pinos em pés, eu acho que ele pega uma escopeta e acaba de derrubar os pinos com a escopeta. E é possível que ele justifique com alguma outra coisa. A pista não está boa, a bola está pesada ou leve demais. Essa mão não é a boa, estou com um pouco de dor hoje. Pode ser. Talvez ele faça alguma coisa assim. Então vamos lá. E o próximo signo? Touro, certo? Touro. Nós temos touro, que é teimoso para um caralho. Esse é um grande estereótipo de touro. Mas ao mesmo tempo é muito trabalhador, é alguém que tem uma constância de fazer as coisas até o final, ou seja, tem uma diligência, uma paciência para conseguir fazer as coisas até o final. Mas, por outro lado, tem essa teimosia que o Bruno falou. Exato, agora eu vou fazer até o fim essa merda. E assim, por ser do elemento terra e por ter essa coisa, ele tem as sensações, dão uma enaltecida. Então, uma boa... Desde o toque até a comida ou o cheiro podem ser coisas que estimulem bastante, seja do interesse, seja sexualmente falando, seja outros prazeres carnais, assim, como eu acabei de falar, uma comida bem pá, não sei o quê. Todo mundo gosta de um bom prato, mas no touro você tem isso ainda mais forte, né? É, e assim, se a gente fala que muita gente tem os dois pés no chão, o touro tem os quatro pés no chão. Ele é super voltado pra essa coisa da terra, da materialidade, mas não numa maneira... nem sempre de uma maneira negativa. Ele pode ser uma pessoa muito boa pra ter do lado justamente pra ajudar. Por exemplo, pega um ariano que começa, começa. Se não tinha um taurino ali pra manter o ritmo das coisas, colocar as coisas num trabalho com foco até o final, talvez o ariano, no meio do jogo de boliche, já tá na pista 12 e começou na 1, né? Vai mudando e vai começando em outra pista sem entender. Então, o taurino, ele seria esse signo que tem essa teimosia e essa gula, que são caras... Lembra que a gula não é só relacionada à comida, ela é relacionada a sexo, à comida, à bebida, a tudo isso que são prazeres através dos nossos sentidos. Mas tem esse lance de ser um trabalhador nato, de ser um grande... De ser um grande fazedor, né? De alguém que se propõe a fazer e vai e faz até o fim, né? Sim. Joga no boliche. Eu acho, Bruno, que o touro não jogaria a bola. Porque ele estaria comendo alguma coisa. Ele tinha pedido uma porção de batida frita e ele vai esquecer a vez dele. E ficou ali. Pode ser, pode ser. Se for jogar, eu pensei numa coisa também. Se ele encrencar em jogar de um jeito específico e com uma bola específica, ainda que não esteja dando certo, acho que ele vai ficar tentando até acabar o jogo. Peraí, ainda vai dar certo. E com aquela... Calma. E vai, não deu. Na próxima vai dar. Então, talvez, role um apego a um método, a um jeitão de fazer. Método, talvez, a gente fale mais pra frente. Mas há um jeito ali de fazer. Mas concordo com o Léo. Talvez ele fique saboreando ali outras coisas, né? Comer uma batatinha frita, alimento da terra, uma raiz. E aí... Próximo signo, nós temos gêmeos. Temos gêmeos. Os gêmeos que inventou a bipolaridade. Podemos dizer que, de certa forma, o gêmeos é aquele que curte tudo, a porra toda, vamos, vem, vem em mim, vem em mim, converse, vai, é legal, não sei o que, não sei o que. Mas também não termina nada. Começa todas as coisas possíveis e imagináveis ao mesmo tempo. E, no fim do dia, não está nada daquilo está sendo mais feio. Nada daquilo tem mais graça. E, normalmente, não é que faz isso porque não tem... Não é só por causa de uma falta de foco. A falta de foco, ela acontece naturalmente. Mas o problema é a curiosidade. Geminiano é curioso, ele quer aprender, ele é inteligente, ele gosta de gente inteligente, de coisas inteligentes. Então, ele vai na curiosidade de fazer várias coisas diferentes. Quando ele viu, ele passou o dia inteiro, ele fez 29 coisas diferentes e não terminou nenhuma das 29, né? E 15 novos amigos também ele fez nesse tempo. Que é, provavelmente, foi isso, né? Exato. Porque também está muito ligado à comunicação, né? Esse comunicação, sabe lidar em sociedade, em grupos e não sei o que. Exatamente por ser, como o Michel está trazendo ali, eclético e tal, não sei o que. Então, é. Como ele jogaria a boliche, né? Eu acho que o Geminiano ficaria conversando com as pessoas das pistas do lado, na hora de jogar. Ia se distrair. A gente ia ter que ficar, ó, joga aí a sua vez. Ia jogar de qualquer jeito. Ia jogar de qualquer jeito, que perdeu o foco já. E estava, tipo, trocando ideia com a galera e já marcando de sair com a galera da pista do lado para vir no boliche para jogar boliche. Adorei. Adorei. Fora as mensagens, trocando mensagem no WhatsApp. Total. Fora que ele devia estar jogando boliche. Então, ele está marcando com as pessoas que ele acabou de conhecer, de jogar boliche para eles conversarem mais e jogarem boliche. E eu esquece das pessoas que ele está falando. Batei no papo com o garçom. O garçom vai trazer alguma coisa, já descobre que o cara torce para não sei que time, vem de não sei onde. E aí o taurino bravo, porque o garçom não está trazendo a porção de batata, porque o de miniano não para de conversar com o garçom. E o areno puto, porque ninguém joga logo. É, vai! Caramba, se você for jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. O areno já pega na bola e jogando pelos outros. Já está na maquininha deletando as pessoas.